Pessoal, repare nesse vídeo e veja que esse carro preto, observe esse carro preto, trata de dois delinquentes com o objetivo de sequestrar uma criança. Repare essa criança e veja que é uma criança que deve ter em torno de 4 a 5 anos e está brincando no seu quintal. Mas você repara que esse delinquente, esses delinquentes, que na verdade é um casal, o cara baixa o vidro, repara e vê que só tem uma mulher naquela residência, com o bebê e a criança que eles desejam sequestrá-la. Então, aquele carro segue, repara só, ele segue, retorna e desce uma mulher do carro. Nesse momento, essa mulher caminha até a residência com o objetivo de sequestrar a criança. Quando ela chega na porta, ela tenta abrir o portão e sequestrar a criança, pegar a criança. Repare só que ela vai tentar abrir o portão nesse momento, para tentar sequestrar a criança. Quando ela viu que o portão está trancado, que não teria como sequestrar a criança, ela pediu para o carro dar mais uma volta, mais uma volta, e ela chama a mãe da criança. Repare só, ela chama a mãe da criança e a mãe, ela vai até esta mulher. Repare só, aí a mãe vem, aí ela tenta se identificar de alguma forma, ou seja, alguma pessoa onde ela pudesse entrar na residência, e ganhar a confiança da mãe, e pede algumas informações para aquela mãe, ou seja, um documento, alguma coisa, que ela pudesse sair da presença e deixar a filha sozinha ali com aquela mulher. Repare só. Nesse momento, é onde a mãe, ela vai lá dentro, pegar a tal coisa que ela pediu para a mãe pegar. Com isso, ela deixa o portão aberto, né, e a criança sozinha no quintal ali, andando de bicicleta. Repare só, ela abre o portão, chama o outro delinquente, o outro bandido, o outro sequestrador, para vir até o local, para que ela pudesse pegar a criança. Ela pegou a criança, olha, e entra dentro do carro para sequestrar a criança. Veja esse momento. Sendo que os vizinhos viram o que estava acontecendo, olha o que acontece. Cercando o carro, não deixaram o carro correr, cercaram o carro. Naquele momento, cercaram o carro, estão quebrando o carro lá, olha, a mãe sai desesperada atrás da criança para que não pudesse levar a sua filha. E com isso, ela consegue entrar no carro. Então, esse é o exemplo. Não deixe seus filhos sozinhos. Não deixe seus filhos, não deixe seus filhos. Obrigado.